Bom dia Fabiana, bom dia a todos que estão assistindo agora o programa Viver Bem Estamos começando mais um quadro Esporte é Vida E hoje nós temos conosco aqui o Moacir, que é instrutor de Muay Thai Seja bem-vindo Moacir, seja bem-vindo E ele vai explicar um pouquinho pra gente de onde veio essa técnica E quais são os benefícios que ela pode trazer Hoje, pra quem não sabe, é uma técnica muito usada nas academias Tanto no público feminino como no público masculino E a gente queria conversar com ele um pouco Sobre essa técnica que hoje é tão usada, que nem eu falei Tanto nas academias e pra quem é praticante de MMA Nas próprias batalhas de Muay Thai Bom, bom dia Moacir Moacir explica aí pra gente O Muay Thai tem crescido muito nas academias, né? Como eu já havia dito aqui no começo Quero que você falasse um pouco pra nós dessa arte milenar Tá, bom dia É o seguinte, o Muay Thai, ele originou-se na Tailândia, né? É uma arte marcial milenar E foi usada há muito tempo pelos guerreiros tailandeses Pra se defender e defender a sua família Existem outras, como é que eu vou dizer Outras modalidades dentro do Muay Thai Hoje o Muay Thai que é usado na América, no UFC, em todos os combates São o Muay Thai tailandês, chamado Thai Boxe, tá? Ou o Muay Thai pro fora Porque tem o Muay Thai na arte do Muay Boran Que é totalmente diferente e é muito mais eficaz e muito mais destruidora, tá? Até porque os golpes do Muay Thai, eles são muito contundentes E provoca muito, muito trauma mesmo Entendeu? E assim, pra nós hoje, que a gente vê na televisão É o Muay Thai voltado mais pra parte física Principalmente pra mulher Que busca perda de peso, condicionamento, tá? A primeira parte do Muay Thai que é usada comigo aqui É a parte da psicomotora, né? O condicionamento vem depois e por final é a arte marcial em si Muitas delas não querem competir Professor, eu não quero competir, eu só quero condicionamento e tal Beleza, então vamos aqui Só que você vai aprender a arte marcial em si Tá? Então assim, pra quem começa Primeiro, tem que saber até onde vai a parte física sua Só que pra mulher ou homem que quer vir fazer o Muay Thai É como eu já falei, tem que saber o que é que quer Existe, em todas as categorias de artes marciais Existem as graduações, né? Vamos colocar no Jiu Jitsu que vem a faixa branca Que vem a faixa azul, faixa roxa, marrom e preta Né? E consequentemente, depois de muito tempo aí Vem a coral, que são chamados grandes mestres, né? E eu tô muito curioso pra saber, porque eu vi no teu braço aí Você tem uma corda amarrada Então assim, eu acho que muita gente vê e não sabe o que significa Qual o significado disso, né? E já isso pra quem é praticante desse esporte É a sua graduação A gente queria que você falasse um pouco Já entrando nesse assunto aqui Um pouco dessa graduação O que significa, quantas graduações são Queria que você falasse um pouco pra gente aí Como você já explicou, no Jiu Jitsu tem a graduação na faixa No Karatê também Tem Kondô Então qualquer outra arte marcial Existe um tipo de graduação por tempo de treino Eu já treino, já tem um tempinho já Eu comecei em Belém Pra quem me conhece, acho que eu comecei aqui Eu não comecei aqui Eu comecei em Belém em 2000 Só que foi pouco tempo que eu fiquei lá Eu só passei dois meses só treinando Então eu voltei pra cá E aí começou uma série de treinos Aí também vim morar Aliás, eu fui pro Maranhão Depois eu vim pra cá pro Tocantins E nunca mais parei Tá Essa graduação aqui É uma graduação antiga Porque por motivos pessoais Eu deixei um pouco de dar uma treinada Mas eu recebi ela normal No final do ano eu vou pegar outra São três graduações acima No Muay Thai Vai depender de cada federação A federação que eu participe É a Federação Brasileira de Muay Thai Então ela faz parte de Dezesseis Graduações É chamado de Prajede Tá Então todo lutador de Muay Thai Ele vai ter Essa Prajede no braço esquerdo Alguns usam também no braço direito E também tem a parte do Croang Que se usa na cabeça também Beleza E pro iniciante É a branca Tá Essa é a terceira Márcia, a gente queria que você deixasse um recado agora Para as pessoas que estão nos assistindo Pra que elas possam vir Pra que elas possam conhecer Um pouco dessa atividade física Porque acaba sendo atividade física E que traz tanto benefício à nossa saúde Tá, pra você que está assistindo O programa É o seguinte Vou deixar um recado pra você Pratique esporte Porque o Muay Thai não é só arte marcial É esporte também Não é obrigatoriamente você entrar Pra fazer Muay Thai Se quiser Estaremos aqui Existem outras academias também Que dá o Muay Thai Tá Mas Eu dou a minha aula especificamente Para todo tipo de aluno Que chegar aqui Tá Então pratique esporte Viva uma vida saudável E principalmente A alimentação Porque não adianta O aluno ir para a academia Fazer Toda uma atividade física E não ter alimentação correta Procure um nutricionista Procure alguém Conhecedor Da parte de alimentação E pratique esporte Se for Muay Thai Muay Thai Beleza Vai cruz Seja bem vindo Se não Futebol Jiu Jitsu Muay Thai Karate Zumba O que você preferir De movimentação De condicionamento físico Faça isso Você vai mudar sua vida Para sempre Para sempre Tá aí Fabiana Para você que está Nos assistindo Esse é mais um quadro Do Esporte é Vida E para você ainda que não É praticante de Muay Thai Hoje você conheceu um pouquinho Aqui Com o nosso instrutor Falou um pouco Dos benefícios Que essa arte marciais Traz para a nossa saúde E para quem Não assistiu Esse quadro Não perca Toda quinta-feira A gente tem o quadro Esporte é Vida Trazendo novidades Para você De saúde De esporte Fica com Deus E até a próxima E até a próxima